Olha, eu acho que a família tem que ser unida. O primeiro passo que você tem para realizar as coisas é a união. Eu, com 28 anos, era pai de cinco filhos. Sempre a família foi muito unida. O mais velho chama Paulinho, depois o segundo é o André. Eu tenho o Rafael, que é o número 3, o Gabriel, o número 4, e o Antoine, que é o nome do meu pai, Antoine Scafineto, que leva o nome do avô. A gente já era bastante unido, assim, mais novo, né? A gente fazia esporte junto, a gente ia no parque junto, a gente andava de bicicleta junto. Aí que você começa a ver que, no final das contas, era muito melhor ter companhia, ter os irmãos, ter os amigos. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, eles deram uma educação muito boa para a gente. Ensinaram a gente que o certo, que o bonito era ser muito unido. Ele tem essa capacidade aglutinadora de realmente unir as pessoas. E eu já parei para me pensar, tipo, como ele consegue isso. E o principal que eu vejo, pelo menos, é que ele sempre procura ser justo. Quando você tem a união, quando todos querem a mesma coisa, a força é tremenda. Nosso pai começou a trabalhar muito cedo, e ele sempre foi muito bem sucedido no trabalho dele. Muito dedicado, muito trabalhador, capaz. Eu sempre me interessei pelo trabalho, sim. Eu tinha prazer, assim, de ganhar meu dinheirinho e depender menos de pedir dinheiro para o meu pai e tal. E aos 14 anos, aí, eu consegui vender. Na época, nem lembro com detalhes, mas foi um negócio meio diferente, porque acabei conseguindo vender, intermediar a venda de um andar na Vila Paulista e tinha 14 anos de idade. Meu pai, quando cheguei no cheque da comissão, ele olhou, tomou um susto e ficava... Ficou na carteira dele uns três meses, ele mostrando os meus amigos e não depositava o cheque. Passado tudo isso, depois de uns anos, o destino me levou um dia no sindicato texto. E aí, para resumir uma história longa, fui eleito presidente da Associação Brasileira da Indústria Teste de Confecção. E acabou o destino me levando para a Fiesp. E, como presidente da Fiesp, também presidi, ao longo desses dez anos, o SESI e o Senai de São Paulo. E esse trabalho todo acabou forando em mim aquela vontade, aquela tendência de estar num trabalho mais público, um trabalho maior, trabalhar mais num conjunto, num horizonte maior. Ele tem toda essa bagagem, ele está disposto a isso. Mesmo se não fosse filho, lógico que como filho eu sou suspeito a falar, o perfil dele é o perfil que eu buscaria num político hoje no Brasil. A vida inteira, quando ele tinha um compromisso com alguém, ele tinha que ir até o final para entregar. Então, ele é muito focado no compromisso. Meu pai me ensinou isso. Na vida, você não é obrigado a tratar nada com ninguém, mas cumprir o que você trata, você é obrigado. E eu, na minha vida inteira, procurei seguir rigorosamente isso. E espero que, enquanto eu esteja nessa vida aqui, eu possa sempre ter saúde para cumprir todos os meus compromissos que eu venho assumir. Legenda Adriana Zanotto